Olá, hoje nós vamos fazer flores com gabaritos da We Care About. Eu vou usar agora o gabarito círculo pequeno. Esse gabarito nós temos vários tamanhos começando do 2 ao 12 de diâmetro. Então, eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Esse gabarito é par. O gabarito círculo gigante, ele já é ímpar. Então, ele vai do 5 ao 25, tá bom? Então, vamos trabalhar. Eu vou fazer o círculo tamanho 8, que é um tamanho fácil de vocês visualizarem. E fica uma flor num tamanho bonito. Geralmente, as flores a gente faz um tamanho 6, que é um tamanho normal. Nós vamos fazer 8 pra ficar fácil o entendimento. Essa flor, nós vamos fazer com 10 pétalas. Olha, então a gente vai fazer aqui, ó. 5, eu vou fazer dessa cor. O que que eu faço? Eu vou dobrando, olha, até eu formar 5. Esse tamanzinho de tecido não deu 5, mas aí não tem problema. A gente depois faz mais um, né? Ó, eu coloco um alfinetinho pra ficar fácil pra eu recortar. Eu risquei com caneta pra vocês visualizarem melhor. Mas pode riscar com um lápis. Aqui, olha, eu não preciso de cortar um pouquinho maior. Eu vou cortar do tamanho, porque eu não saio do círculo, ele fica perfeito. Dependendo da flor, eu não posso ter um círculo mais ou menos. Eu tenho que ter um círculo perfeito, tá bom? Tem flores que não tem problema, que dá pra gente adaptar. Mas tem flor que fica diferente e não fica legal, não. Aqui nós temos 4, vamos fazer mais um. Sempre quando você riscar, você risca pelo avesso, por quê? Se você errar, se você não gostou daquele tamanho, você pode mudar, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos fazer agora mais um, que agora eu tenho nas 5. Essa flor, ela gasta 10 pétalas, porque nós vamos fazer ela dupla. Geralmente, essas pessoas fazem em duas vezes. Eu vou fazer de uma vez só, tá bom? Então, vamos usar agora essa de moranguinho. Mesma coisa, ó. A gente vai riscar o 8. Esses gabaritos, vocês podem fazer várias coisas com eles. Não precisa ser só flores, né? Eu vou ensinar as flores agora, mas você pode fazer várias coisas. Cabecinha de boneca, você pode... Se você quer fazer um trabalho diferente com os círculos, ele serve pra muitas coisas. E o bom é que você tem uma coisa, um gabarito só com vários tamanhos, né? 4, 5. Você não precisa de ficar guardando 5, 6 pedacinhos de círculos diferentes. Você, em um só, você tem os 5. E aqui na selva, você encontra todos os gabaritos. Hoje, nós estamos com 19 gabaritos. Você encontra todos aqui na selva. Pra trabalhar com flores, eu gosto de trabalhar com a linha fio 10. Por quê? Ela é resistente. É uma linha fácil de você encontrar. Aqui na selva tem pequena, tem grande. E você pode, ela é resistente, você pode puxar aqui, ela resiste mais. Sempre que vai fazer flores, você faz com 2 fios. E aí, eu vou ensinar a fazer aquele nozinho, ó. Pega a ponta da linha, coloca em cima da agulha e segura. Com essa parte que sobrou, você faz 1, 2, 3. Segurou, puxou. Aqui é bom fazer 3, porque ele fica um nó bem grandinho, fica legal. Ó, agora, você vai dobrar e dobrar. Certo? Flora, a gente não vinca aqui os ladinhos, porque senão, ela vai perder a beleza dela. Tá? Então, você só dobra, ó. Dobra e dobra. Aí, o que que você vai fazer? Uma dessas, você vai marcar o meio dela, ó. Só vou marcar aqui o meio, só pra eu saber onde fica o meio, pra eu não ficar certinho. Eu vou pegar aqui a outra, ó, vou colocar no meio certinho, ó. Tá vendo? E agora, eu vou começar a costurar aqui, onde ela se encontra. Flor é ponto grande, porque se eu faço um ponto grande, o centro da minha flor vai ficar bem pequeno. Esse daqui, mesmo com ponto grande, às vezes, o centro fica um pouquinho maior. Aqui, nós estamos trabalhando com dois tecidos, então, fica fácil, ó. Eu vou aonde termina, ó, a minha linha terminou aqui, eu vou começar a outra deste lado de cá, ó. E aí, eu vou continuar costurando. Procura pegar mais na ponta, ó, pra você poder não ficar, quando fechar, fica aquelas pontas sobrando. Ó, agora, minha linha terminou aqui, eu vou pegar a ponta do tecido, a pétala que tá terminando, que é essa daqui, ó. Então, eu venho aqui, fecho, dobro, dobro, e vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? E essa flor fica legal pra vocês colocarem tiara, pra vocês colocarem até fazer arranjinho na toalha de banho, toalha de rosto, toalha de mão, fica muito legal. Chinelo, quem faz chinelo é legal. A caixa de MDF, olha, agora, ela terminou do lado de cá. Então, é o estampadinho pequeno. Então, eu venho aqui, ó, dobro e dobro. Ó, eu vou colocar aqui. Tá vendo? Olha. Então, você vai fazendo um círculo dessa daqui, do estampadinho pequeno, e um círculo do estampado maior. Ó, ele terminou aqui, o estampado grande, a gente vem aqui, ó, dobra, dobra, encaixa aqui, ó. Tá vendo? O tamanho de ponto, ele tem que ser grande, porque senão, se você faz flor com um ponto bem pequenininho, o miolinho dela vai ficar muito grande. Aí, às vezes, você puxa, puxa, mas o miolo não fecha, é por causa do tamanho do seu ponto, tá? Ó, terminou aqui, começa a outra aqui, ó. Muito cuidado pra você não fazer isso com a linha. Onde ela, mesmo lado que ela termina, você tem que começar. Porque se você passar pro outro lado, você já vai fazer tipo um nó. Aí, não vai fechar. Bom, agora, ó, aonde termina, essa é a última pétala, olha. Nós vamos colocá-la aqui. Vamos continuar costurando. Em cada pétala, eu tô dando dois pontos. Máximo dois pontos. E a última dessa aqui também, ó. Agora, pra fechar, o que que nós vamos fazer? Olha, é só encaixar, ó. Essa daqui aqui e essa daqui aqui. Aonde tá o nó? Tá aqui. O nó vai ficar sempre pra sua frente. Então, você vem aqui, ó, continua. E eu vou acabar sempre do lado do nó. Ó, sempre do mesmo lado do nó. Tá vendo? Aqui, olha só. Se eu deixo ela desse jeito, coloco uma basezinha aqui embaixo, ó. Pode ficar um aparador de copo. Aqui, coloco um vezinho pra fazer esse acabamento, ó. Fica um aparador de copo. Olha que legal. Porta-copo. Né? Claro, eu franzi um pouquinho, mas aí você não vai franzir, vai deixá-la assim. Tá vendo que bonitinha? Mas nós queremos uma flúria. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, puxo o nó, ó. Puxo os dois. Vou dar duas laçadas. Uma, duas. E vou puxar. Por que que eu dou duas laçadas? Porque aí, ó, ela não volta. Tá vendo? E eu posso fazer o nó tranquilamente. Essa linha, ela é meio... Ela é um pouco durinha, ela tem muita goma. Então, o que que você vai fazer? Vai dar uns três nozinhos pra ela poder não soltar. E aí, você corta aqui. E aí, você tem. Você pode usar ela desta forma. Olha que bonitinha. Ó. Tá vendo? Dessa forma. Você pode puxar aqui, ó. E aí, você vai desmembrar as pétalas. Vai separar as pétalas. Aí, você pode usar assim. Olha. Ou virando um pouquinho essa daqui pra cima. Tá vendo? E pode usá-la retinha também. Ela não vai ficar reta, reta, mas você pode usar. Tá vendo o centro? Ficou bem pequenininho. Isso por causa do tamanho. Só que eu gosto de usar essa flor desse jeito aqui, ó. Deixa eu que ela aqui pra cima. E aqui no meio dela, a gente faz um botãozinho. Vamos fazer? E aí, ele é um pouco menor. Vou fazer desse daqui pra ficar diferente ali. Então, a gente fez tamanho 8. O botãozinho, você pode fazer tamanho 6. Então, vamos lá. Sempre o botão é um tamanho menor. Ou dois, mas um é perfeito. Ele fica legal. Então, vamos lá. Vou dobrar. Vou dobrar. Aqui, eu não vou fazer com 5. Eu vou fazer com 4. Porque ele vai ficar um botãozinho. Então, eu não preciso de fazer com 5 pétalas. Então, eu faço só com 4. Mas, esta flor, se vocês quiserem fazer, porque é uma outra flor, vocês podem fazer com 5 pétalas. Ela fica muito bonita com 5. Ó, agora nós vamos dobrar e dobrar, certo? Vamos pegar outra pétala, dobrar e dobrar. Essa flor existe, já foi feita num programa, num outro projeto, que é um tapa-copo. Se vocês quiserem ter acesso a ela, vocês vão entrar no YouTube, na Selga, e aí vocês vão achar essa flor. Ó, eu vou colocar aqui dentro, ó. É o fechado dentro do aberto. Eu não vou até o meio dela, é só na pontinha. E vou deixar uma beiradinha aqui aberta, olha. Tá bom? E aí, nós vamos lá. Ó. Aqui, vai dar um pontinho só, porque o espaço é pequenininho. Eu venho com uma outra pétala, vou dobrar e dobrar de novo. E vou encaixar aqui dentro também, ó. É o fechado dentro do aberto. Não venho até aqui, onde ela se encontra, é só na pontinha. E vou continuar costurando normalmente, ó. Eu vou fazer meus pontos normais. Só que aqui, eu pego a pontinha da que tá aí embaixo. Pego todas elas juntas. Isso vocês têm que observar, se você tá pegando todas juntas, pra você não deixar nenhuma sobrando, sem costura. Tem que costurar todas juntas. Agora, a última, dobra, dobra de novo o fechado dentro do aberto. Olha, que legal. E aí, você vem e costura normalmente. Ó, observa se você tá pegando a parte de trás da ponta também. Deixa a ponta sem costura, não. Bom, agora eu vou fechar. Como é que eu vou fechar? Ó, o fechado dentro do aberto. E aí, eu vou observar onde tá o meu nó. O nó está aqui. O nó vai ficar sempre pra minha frente. Então, eu venho aqui e encaixo o nó. Ó. Na pontinha, deixo uma beiradinha. Mesma coisa, eu não vou até aqui. Eu venho... Ó, só até onde ela se encorou. Pego as duas juntas. E vou terminar sempre do lado do nó pro lado de cima. Porque se eu termino pro lado de baixo, eu não vou conseguir fazer o franzido direito. Puxei as duas pontas, ó. E vou dar duas laçadas. Uma, duas. Igual eu dei a outra. Puxei e dou um nozinho. E agora, nós vamos colocar aqui dentro. Olha, a gente cola ela aqui e aí fica a nossa florzinha. Eu tenho a cola de silicone da Glitter. Essa cola é excelente. Ela substitui a cola quente. Então, você vai passar a colinha aqui. E vai passar um pouquinho aqui, olha. Porque como ela vai ficar sobreposta, eu tenho que ter certeza que ela está muito bem colada. Porque o que não pode acontecer é ela soltar. Essa cola não pode ficar aberta porque ela é de silicone. Cola de silicone, cola de silicone, se você deixar ela aberta, ela vai secando. Tá? Então, ela não pode ficar aberta. Você pressiona um pouquinho. E aí, ela está coladinha. Vai escondendo a parte de baixo. Porque, às vezes, ela acontece de aparecer. Então, não pode. Aí, ó. Se você quiser colocar aqui na pontinha uma florzinha, um botãozinho da Wicker About, desse bem pequenininho, também pode. Só pra fazer. Aqui nem tem necessidade porque ela ficou bem fechadinha, ficou bem bonitinha. Mas, pra gente fazer um detalhe, porque as pessoas olham e as pessoas buscam um acabamento diferente, tá pronta a nossa florzinha. Gostaram? Passe aqui na Selga, compre os seus gabaritos e façam lindas florzinhas. Até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho